Nova Itália Truck Center e Auto Center, 26 anos com serviços completos de borracharia e para a linha Truck Center e Auto Center, como alinhamento a laser, balanceamento e suspensão. Temos parceria com a recapagem Cidade Azul de Tubarão, com toda a linha de recapagem rodoviária, fora de estrada, agrícolas e industriais. Pneus de várias marcas e medidas e também a borracharia móvel, um caminhão montado para atender clientes na cidade ou no campo. Nova Itália Truck Center e Auto Center, sempre à disposição para melhor atender. Nova Itália Truck Center